Nós estamos aqui em Orlando, no Congresso da Sociedade Americana de Hematologia, que é o congresso mais importante da área da hematologia que acontece todo ano. E queria trazer para vocês um pouco das novidades sobre o mieloma múltiplo, que é a minha área maior de atuação, é onde eu atuo tanto na pesquisa quanto na assistência. O mieloma múltiplo de todas as doenças onco-hematológicas, que a gente chama, dos cânceres do sangue, foi provavelmente aquela que teve o maior progresso nos últimos cinco anos, pelo menos pelo número de aprovações de novos medicamentos. Então, assim, é um grande alento saber que esses medicamentos foram aprovados e também, de certa forma, as aprovações no Brasil foram aceleradas nesses últimos tempos também. Então, a gente tem essa oportunidade grande. O tratamento do mieloma múltiplo hoje se baseia, vamos dizer, em uma tripleta de novos fármacos, que são o grupo dos medicamentos, aqueles inibidores de proteasoma, vocês vão lembrar do Velcade, por exemplo, do Carfuzomib, Exarsomib, dos imunomoduladores, a talidomida, a lenalidomida, o Revlimid, que foi aprovado recentemente no Brasil, e também dos anticorpos monoclonais, o Daratumumab e o Elutuzumab. Todos eles estão aprovados no Brasil para uso. E a gente tem também um papel importante do transplante autólogo de medula óssea. Então, tanto para os pacientes que vão fazer o transplante, e também, agora, principalmente para aqueles que não vão fazer o transplante, os resultados dos tratamentos de primeira linha são realmente espetaculares. Então, são medicamentos que têm uma eficácia cada vez maior e também com uma toxicidade cada vez mais limitada. Quer dizer, a antiga quimioterapia, os agentes alquilantes, o melfalana, a ciclofosfamida, permanece como um tratamento importante do mieloma. Mas essas novas combinações de medicamentos mais dirigidos contra a célula maligna do mieloma, eles vêm ganhando uma importância muito grande e são a base do tratamento. E aí vêm múltiplas combinações. E também para o tratamento quando a doença retorna. Hoje a gente tem resultados muito expressivos quando a doença volta, na primeira recaída, como a gente fala, na segunda recaída. Então, opções de tratamento eficazes e pouco tóxicas nessa área também são extremamente importantes. Então, o desenvolvimento, como eu falei, esses são os medicamentos aprovados. O que a gente tem hoje para o tratamento do mieloma múltiplo e essas múltiplas combinações. Mas agora também, como já se ouviu, já tem se divulgado, os tratamentos à parte da imunomodulação. Os tratamentos famosos, o tratamento com os carticels e os tratamentos com outros tipos de anticorpos monoclonais, por exemplo, estão sendo aplicados. Aqui no Congresso, a gente vai ter algumas apresentações sobre, por exemplo, os carticels. Eu tive a oportunidade de assistir em primeira mão uma apresentação de um estudo clínico muito grande, principalmente porque era para pacientes com múltiplas recaídas. E, realmente, os resultados do tratamento, em termos de taxa de resposta, quer dizer, a doença desaparecer, foram muito impressionantes, particularmente porque eram doentes com múltiplas recaídas. Então, é claro, tem que se esperar um segmento maior de tempo para ver se a doença não retornará, mas é uma grande esperança que se tem para esses pacientes que já fizeram vários tratamentos e que a doença voltou. Quer dizer, hoje, a gente tem a certeza que a gente pode controlar o mieloma múltiplo por um período muito longo de tempo. Então, a gente sabe que a gente consegue respostas muito profundas, o controle pode ser por longa duração. Isso inclui também os pacientes que não estão fazendo, que não podem, por idade, enfim, estão acima de 70 anos, 75 anos e não vão fazer o transplante. Então, os resultados estão sendo muito semelhantes. Então, é importante, eu acho que é uma área que eu atuo e eu acho fundamental, é a questão do acesso aos medicamentos. A gente sabe que a aprovação do medicamento não significa necessariamente o acesso. Então, a gente está trabalhando bastante agora também na questão do rol da ANS, que é para os medicamentos orais. Então, a gente precisa, nesse rol, incluir, tem dois orais para mieloma, que é a lenalidomida, o revlimid, o uxaciumib e o nilaro. São drogas orais de grande eficácia e que estão sendo submetidas, foram submetidas ao rol da ANS. E agora, no mês de janeiro, vamos ter as discussões. Então, é muito importante aí a participação dos pacientes nas consultas públicas que vão ocorrer depois do rol. E também é importante para todos os pacientes, numa situação que a gente vive no Brasil, que a gente não tem o bortezomib incorporado no sistema público ainda. Então, eu coordeno o Comitê de Acesso a Medicamentos da Associação Brasileira de Hematologia e Hematologia e Hematologia e Hematologia. E a nossa promessa, a gente vai fazer isso, em janeiro a gente vai submeter o bortezomib à Conitec. Então, é uma situação que a gente tem que trabalhar bastante para tentar reduzir essa diferença na questão do acesso. As aprovações melhoraram, as aprovações são mais rápidas, mas o acesso, principalmente no sistema público, é ainda muito precário. Então, esse é um compromisso pessoal e um compromisso também da BHH. Eu tenho certeza da Abrali, os pacientes vão poder colaborar bastante em ambas as consultas públicas para o bortezomib Conitec e para o ixasomib e a lenalidomida na ANS.